Agora, se a pessoa tem um pescoço fininho e a mandíbula muito grande, opa, a pessoa precisa tomar cuidado que ela vai ter uma tendência a gastar mais força do que ela costuma ter. Então isso aí pode gerar uma série de outros desequilíbrios e assim sucessivamente. Aqui nós já entramos num outro contexto, meu Deus, totalmente diferente. Aqui a gente entra numa nova etapa da análise. Lembra que eu falei dessa região aqui, pessoal? Olha isso. Olha só que loucura. Isso aqui é legal que para a fisiognomia tradicional, isso aqui representa uma vida financeira boa, que é um nariz arredondado mais larguinho, mais protuberante. Quanto mais gordinho o nariz dele, é mais elevadinho. Quanto mais gordinho, vai falar de bufunfa. Mas isso é numa visão mais tradicional da fisiognomia. Mas olha isso aqui, olha a luz, como é que destaca essa região aqui dele, vocês estão vendo? Olha só essa região. Então essas protuberâncias dispararam alerta em mim e eu gostaria de compartilhar, foi até uma descoberta que mudou. A análise talvez terminaria aqui, mas olha a importância da experiência. Eu percebi umas, vamos dizer assim, uns excessos, uns excessos que me dispararam atenção e me fez lembrar dessa figura aqui. Não sei se você já ouviu falar, Antônio Silva, esse é um lutador brasileiro, muito conhecido aí como Pézão. Então, você repara que, olha quando eu vi essa foto aqui, que eu fui fazer o estudo de caso, eu me assustei com o tamanho, a dimensão do terço inferior. E aí, ele disparou aquela coisinha que eu falei para vocês, olha, está um mais, muito mais. Está um grandão, muitoão. E aí eu falei, pô, calma aí, será que é microcefalia que ele tem? Porque a microcefalia, a gente sabe que a região do cérebro é bem minúscula, que o terço superior quase não aparece. Aí depois, vendo o trasfato, falei, nada a ver. Por quê? Porque o terço médio e o terço superior é quase do mesmo tamanho. Então, não tem nada a ver com a microcefalia. Então, eu fui pesquisar sobre ele e aí, né, eu descobri que o Pézão, ele é portador de uma anomalia chamada acromegalia. Tá? Esse aqui, ó, acromegalia. Então, olha só a importância da experiência de você concatenar informações. Então, a partir disso eu fui, pesquisei a palavra acromegalia e o nome do nosso estudo de caso de hoje. E, para minha surpresa, Valoev, ele também é portador de acromegalia. E você deve estar pensando, Broniso, o que é acromegalia? Se a gente for pegar pela palavra, olha, divide aqui, ó, acro é uma palavra e megalia outra. Acro, quer ver uma forma de você entender acro? Quando você fala de acrofobia, é medo, pânico, pavor ou aversão à altura. Então, acro tem a ver com altura. E megalia vem de mega, né, que tem a ver com grande também. Então, pessoal, acromegalia é um tipo de anomalia que é rara, tá? Pouquíssimos, pouquíssimos, pouquíssimas pessoas acometidas pelo mundo, mas, apesar de rara, o que ela faz? Ela, na verdade, é um desequilíbrio do hormônio do crescimento que faz a pessoa crescer desordenadamente. E quando ela chega num ponto, vocês viram que ele é alto demais, né, pra cima de 2 metros. Quando chega num certo ponto que ela não cresce mais, ela começa a expandir as suas extremidades. Daí vem o megalia. E quando essa anomalia acomete crianças ainda, é chamado do famoso gigantismo. Esse você já deve ter ouvido falar, né, que a criança, ela cresce por demais. Então, é o gigantismo. Mas, no caso da acromegalia, já é depois da adolescência e em diante. A pessoa, ela só vai descobrir que tem ali, a partir da sua adolescência. Então, quando a pessoa começa a perceber que um boné, por exemplo, como esse, começa a deixar de encaixar na cabeça. A pessoa começa a perceber que os calçados dela começam a ficar apertados rápido. E não é à toa que o exemplo anterior é chamado de pezão, porque a acromegalia acomete as extremidades, os pés das mãos. Por isso, os dedos tendem ou a ficar grandes ou bem largos, né, bem largos. E, na face, aí é que está a questão, pessoal. Esse desequilíbrio hormonal, ele pode ocasionar um prolongamento das extremidades. Por isso que, quando eu vi essa região aqui do... Porque, para mim, até onde eu sabia, eu via muito destaque da acromegalia no terço inferior. Mas, aqui, da forma como estava, o terço superior, aquela região acima da sobrancelha, eu falei, nossa, muito estranho. E, para surpresa, ele tem a acromegalia, onde as extremidades aumentam por demais. Por isso que você vê aquela protuberância aqui, protuberância, 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 às vezes até na língua, certo? O que é que o Shrek tem a ver com o Valor, que foi o nosso boxeador estudado de hoje? Se você estava curioso para saber, é que, na verdade, dizem as boas e as más línguas, que o Shrek, ele foi inspirado no primeiro caso de acromegalia, que, inclusive, surgiu. Deixa eu ver se eu consigo colocar ele aqui. Opa! Ah, consegui. Que foi do Maurice Tillot. Olha só, Maurice Tillot. Gostou da minha pronúncia francesa? Então, o que acontece? Ele foi um lutador também, campeão, inclusive, lá da década de 40, morreu, acho que, ali, pela década de 50. Enfim, então, se você fizer uma pesquisa, você vai ver que muitas pessoas falam, muitos sites falando, apesar que o autor nunca ter confirmado isso. Mas tudo leva ao público crê, especialistas, enfim, pessoal do cinema e tal, que ele foi inspirado no primeiro caso de acromegalia. Então, por exemplo, aqui, você vê que ele tem um formato do corpo que parece meio disforme, não só na face, mas o corpo acaba sendo mais largo. E eu até tinha pego uma foto aqui dele fechando no rosto, para você ver mais detalhadamente, né, as características. Deixa eu ver se eu botei aqui. Eu acho que já passou. Então, você vê uma semelhança muito grande. E foi por isso que eu entendi, e aqui eu tenho uma resposta que, com certeza, você tem. Ô, Bronizo, se isso é uma questão... Opa! Ah, tá, estamos no horário. Se isso é uma questão de um distúrbio hormonal, ou seja, alguma coisa mais de um nível neurofisiológico ou biológico, Então, faz sentido a análise dessa face? Sim, pessoal. Por quê? Porque nenhum acromegálico... Até agora eu não sei se é acromegálico ou acromegalo, mas enfim... Nenhum portador da acromegalia é igual. Eles vão apresentar protuberâncias em áreas diferentes. Então, olha, eu vou mostrar mais um caso aqui para vocês. Também, esse Rondon Hottel, eu acredito que seja assim a pronúncia, ele foi um jornalista e também foi um ator e também portador de acromegalia. Olha só como que o formato dele não é convencional, mas, ao mesmo tempo, não é igual aos dois anteriores que eu mostrei. Então, tem alguns casos que a pessoa tem o rosto mais alongado, mais alongado, outros mais alargados, enfim... Então, cada caso é um caso. Bom, pessoal, então por aqui nós concluímos. Espero que você tenha gostado. e se você gostou, não se esquece, se estiver no YouTube, aquela burocracia de se inscrever, de compartilhar. E tem mais vídeos aí pra caramba. Se você quiser, eu também tenho curso. Você me procura lá na bio do Instagram. Vou ver se eu deixo aqui também na descrição. E espero que você tenha gostado e que tenha clareado aí, não somente a profissão dele, mas o contexto que viabilizou que ele tivesse uma boa desenvoltura na profissão que ele escolheu. Imagine se ele tivesse escolhido trabalhar no escritório. Talvez ele não teria essa grande desenvoltura aí de campeão e talvez fortalecesse mais a questão da introspecção. Então, essa é a magia de você entender de uma forma mais técnica e menos subjetiva os contextos da fase. Um forte abraço e até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri